Muito boa! Na verdade, eu me inspirei para fazer esses dois livros, a obra O que é o Espiritismo, em que Kardec faz um diálogo. A primeira parte da obra O que é o Espiritismo é um diálogo, em que Kardec faz o diálogo com o cético, com o padre, com o crítico, e depois a segunda parte do que é o Espiritismo eram perguntas e respostas. Então eu resolvi também, falei, vou fazer um livro no formato diálogo, porque como eu abordo questões filosóficas trabalhosas e difíceis, essa foi a opção de pegar questões da primeira parte de O Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria, e tratar nesse livro Espírito e Matéria, e depois questões também espinhosas da segunda parte de O Livro dos Espíritos, tratar nos Espíritos e os homens. Então resolvi aí fazer, vou fazer na forma de diálogo para ver se facilita, e comecei a pensar então quem seriam os personagens. Aí coloquei como um personagem, um cético materialista, mais aberto, um cético com bom senso, mas que aceitava, coloquei um estudioso de Kardec, que eu resolvi fazer uma homenagem a René Descartes, embora ele não tenha conhecido Kardec, ele viveu antes, por isso que eu chamei de René, que seria o estudioso de Kardec, e coloquei mais dois personagens que representam pessoas interessadas em estudar, em fazer perguntas, em que estão ávidas por conhecimento, e que faziam que o livro ficasse também, não subisse tanto, porque quando René e Max estão discutindo, você vai perceber, se deixar René e Max discutindo, vai longe a discussão. Então a gente colocou, eu me inspirei na minha esposa, que me pergunta muita coisa, que era a Lília, que era o personagem lá que a gente criou, que pergunta, que fala, junto com o outro também lá, que era uma pessoa do movimento espírita, que faz questões. A ideia dos outros dois personagens era exatamente fazer com que a discussão, quando ficasse muito filosófica, que ela pudesse voltar para o dia a dia, e não se perdesse só na discussão filosófica. Mas o objetivo dos livros, dos dois, foi aprofundar questões difíceis, numa primeira leitura de O Livro dos Espíritos. Então eu falei, como ajudar o leitor a entender alguns temas e algumas questões, que não são tão simples. É simples numa primeira leitura, mas quando você começa a aprofundar, você descobre que elas têm grande profundidade por trás. Então nasceu a preocupação com esses dois livros. O que eu posso dizer, quem está nos ouvindo, que a gente já botou em e-book dentro da editora, a pessoa vai poder ter os livros em e-book, o que facilita comprar o livro, adquirir o livro, estudar de qualquer lugar, não dependendo tanto do correio. Isso a gente correu bastante, agora a Covid ajudou, né? E as pessoas estão lendo muito em casa, a gente achou que deveria colocar todos os livros em e-book. Até o último, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, também já colocamos em e-book. O nosso propósito foi escrever cinco livros sobre cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Das quatro, mas da introdução e do índice. Então a gente fez o primeiro, que é a ordem didática, que estuda o índice e a introdução. O segundo, Espírito e Matéria, que trabalha questões espinhosas da primeira parte. O terceiro, Os Espíritos e os Homens, que trabalha questões espinhosas da segunda parte. E os Leis Naturais, que trabalha questões da terceira parte das leis morais. E eu quero ainda fazer o último, para tratar da quarta parte da conclusão, cinco livros para ajudar o leitor a estudar o Livro dos Espíritos, ok? Esse é o propósito do projeto.